Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem fala é o vosso humilde narrador, com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E o filme da vez é Pumpkins, em português BR, Abóboras. Um filme onde a mistura de um corpo, fertilizantes e abóboras volta à vida para se vingar. Pumpkins é um filme com temática de Halloween sobre um agricultor de abóboras que voltou da sepultura com uma cabeça de Jack or Lantern e sede de sangue. Infelizmente, o que poderia ser um slasher trash de Halloween, não passa de um filme que daria vergonha aos que passavam no cine trash da Rede Bandeirantes. Abóboras começa com um agricultor sem nome, sendo instigado a um ataque cardíaco por um par de valentões. Ele então cai no fertilizante líquido que estava usando na plantação de sua lavoura. Sua sobrinha Shelley, Maria Lee Matheringham, que também é a diretora do filme, não o encontra e sai para procurá-lo naquela mesma noite. O que ela encontra é um gigante de cabeça de abóbora matando um dos valentões. Ela, por sua vez, aproveita e mata o outro com uma faca. Mais tarde, duas vítimas aleatórias, Denise e Lance, conseguem liderar seu grupo de campistas pela floresta para o que era a terra do agricultor. A partir daqui, temos as usuais perseguições pela mata e mortes por entre as árvores. Mortes, que diga-se de passagem, são todas off-camera. Não vemos ninguém morrendo. Isto, tudo até Tommy decidir esculpir uma abóbora que revida mordendo e arrancando seus dedos, antes de sair rolando para longe. Enquanto isso, um dos sobreviventes encontra um pub. Agora, o homem abóbora e seus lacaios, que são as abóboras vivas, estilo o ataque dos tomates assassinos, precisam enfrentar o desafio de matar pessoas em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, Pumpkins, para dizer o mínimo, é uma bagunça mal feita. O roteiro da diretora nem dá o trabalho de dar um nome ou histórico para o assassino. Ele é chamado de tio, nos créditos, e tudo o que sabemos é que ele é um fazendeiro mal-humorado que odeia invasores. A cena pós-crédito, que por sinal é a melhor do filme, dá a entender que eles querem criar um novo serial killer icônico. Também não temos explicação para sua ressurreição e transformação, o que nesse tipo de filme não faz diferença. Mas um velhinho que mal anda, voltar com melhorias, mais alto, mais forte, mais rápido e mudo, ficou estranho. Ou até mesmo as cabeças de abóboras que ganharam vida do nada. Algumas fofocas sobre ele ser suspeito de adoração ao diabo e ou fertilizar sua colheita com corpos humanos teriam sido melhor. Se mostrasse as mortes, Pumpkins poderia ser menos pior. O baixo orçamento é visível, tanto no uso de um corpo sem cabeça que parece muito falso, quanto nos dedos decepados de borracha com molho de tomate. E apesar de um pouco de provocação, nenhuma das atrizes, todas péssimas, diga-se de passagem, mostra suas abóboras. Pumpkins falha nos níveis mais baixos de um filme de terror, sangue e peitos. É ruim e mal feito. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 1 de 10. Ia dar zero. Mas a ideia do homem abóbora que veio da mistura de fertilizantes e abóboras é boa. E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver ao filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra-like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast.